Trago lentes na voz Ai rios de todos nós Que te perdes na corrente Ai rios de todos nós Que te perdes na corrente Ai planícies sonhadas Ai sentidos de olivar Ai ventos na madrugada Que me transcendem demais Ai ventos na madrugada Que me transcendem demais Amigos, amigos Papoilas do gringo Só lá eu as tenho E de braço dado Contigo ao meu lado É de lá que eu venho E de braço dado Cantando ao amor Guardamos o carro Papoilas em flor Que o vento nublado Refresca o calor E de braço dado Contigo ao meu lado Cantamos amor Ai rebanho de saudade Que deixei naqueles monte Ai pastores de ansiedade Bebendo água nas fontes Ai pastores de ansiedade Ai cedo das tardes quentes Ai lembrança que me alcança Ai terra freio de gente Nos olhos de uma criança Amigos, amigos Papoilas do gringo Só lá eu as tenho E de braço dado Contigo ao meu lado É de lá que eu venho E de braço dado Cantando ao amor Guardamos o gado Papoilas em flor Que o vento nublado Refresca o calor E de braço dado Contigo ao meu lado Cantando ao amor E de braço dado E de braço dado Cantando ao amor Guardamos o gado Papoilas em flor Que o vento nublado Refresca o calor E de braço dado Contigo ao meu lado Cantando ao amor Amor Amor